Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa E aqui você aprende a fazer roupas do zero, modelagem e costura Mas o vídeo de hoje não é tutorial Vamos direto ao ponto, né? Eu tenho aqui este pacotão que chegou lá da Ibirapuera Teixo Gente do céu! Três pacotes de tecidos pra mostrar pra vocês, gente Tecido é vida! Tecidos lindos pra gente fazer os nossos próximos tutoriais Eu já quero que você deixe aqui nos comentários sugestões de modelos que a gente pode fazer com cada um desses tecidos E se você quiser me mandar fotinho, vai lá no Instagram e me manda lá no direct, tá bom? Então eu tenho aqui esse pacote que é cambraia de algodão com linho Gente, eu nunca usei cambraia de algodão com linho Tenho esse aqui, olha, essa estampa de ticolé, como fala a Maria Antônia Tem um metro e meio Gente, o cheiro de algodão é muito gostoso E esse floral, ah gente, um vestidinho romântico com isso aqui Olha que lindo, gente! Gostei! E agora um listrado Olha esse aqui, gente O que vocês me dizem de um blazer? Ou de um shortinho, de alfaiataria Esse aqui eu achei muito assim com cara de peça infantil De motocicleta Gostei da estampa também E um branco, branco Opa! E um branquinho básico Branquinho Esses foram os cortes de cambraia de algodão com linho Olha esse linho, esse aqui é linho Cotton lining É 80% algodão e 20% linho Olha, floralzinho Tem uma pegada rústica, né? Por conta do linho mesmo E a cor crua mesmo, né? Tradicional do linho Que veio também, ó As amostrinhas das variações, né? Então o da motocicleta veio esse aqui de baixo Mas tem também fundo verde e fundo azul E aí a gente tem aqui, ó Essas variações aqui de cores Aqui no ticolé que chegou esse aqui Tem essas outras duas variações aqui E esse floral rosa tem essas duas outras tonalidades aqui O laranjinha e o azul A amostrinha também Que são três estampas, tá? Então essa é a estampa de cima Essa daqui Olha que bonita essa estampa E essa de baixo aqui é um poazinho Mas também tem essa estampa aqui xadrezinha, olha Ah, e esse aqui veio um cortezinho maior Olha que bonito, gente Olha aqui, ó Da Ibirapuera Textil Cotton lining Ah, veio essa aqui Dessa amostrinha aqui, olha Mas também tem essas outras duas Também quero mostrar pra vocês Essa caixinha aqui que chegou Lá da Fernando Maluí Tecidos Olha que linda essa, gente Essa caixinha Como vê, baladinhos, tecidos Tinha uma cartinha também, mas já tirei São tecidos 100% algodão E eu ainda não conhecia Então me falem Aqui tem um metro e meio Desse tecido aqui de algodão Ele é mais encorpadinho Mas tem um toque muito macio Mais um Todos são de 100% algodão, tá? Olha essa estampa aqui Mais colorida Hum, combina comigo? Gente, eu quero sugestão de vocês, tá? Ih, gente, o que eu mais gostei De todos eles foi esse aqui É um tecido barrado Olha, ele é branquinho Tem esses pontinhos assim Vermelho Mas tem essa barra aqui, olha Então obrigada, Fernando Maluí Gente, eu vou deixar o link do Instagram deles Aqui embaixo Pra vocês verem Então tem cada tecido lindo A cinja que eu quero mostrar pra vocês, gente É essa belezinha aqui, ó E dessa vez, gente Não é uma máquina comum, não, gente É uma bordadeira Essa daqui é a Superb É M200 Ela é maravilhosa, gente Só que eu não sei usar ainda, tá? Eu estou aprendendo Se você já tem prática aí no bordado Você pode me dar dicas Que eu estou aceitando, tá bom? Ela, gente É uma máquina maravilhosa Que só faz bordado, tá? É uma máquina eletrônica E que eu vou fazer vídeo Exclusivamente dela Pra vocês verem Veio com essa Essa mesa extensora, né? Que é onde a gente faz todo o bordado Então aqui A gente consegue Encaixar, olha E aqui tem Todos os Os acessórios Vem com pendrivezinho Pra gente armazenar Os trabalhos que a gente vai querer Fazer nela, né? Também tem os bastidores, né? Que é onde a gente vai encaixar o tecido Pra poder fazer Do tamanho que a gente quer o bordado Ela tem uma memória interna já De centenas de bordados Mas que a gente pode também estar Baixando outros padrões Olha só Esses daqui de costura Olha essas tesouras Esse manequim Mas agora, minha gente Vou mostrar pra vocês A mais nova Ilustre Ilustre Companheira de trabalho Desse ateliê Tcharam! Gente, olha quem tá aqui Uma reta industrial Tum, 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 tum Uma reta industrial E ela não é uma reta industrial Qualquer não, minha gente Ela é uma reta industrial Eletrônica Modelo 141G da Singer Ela liga aqui Nesse botão E tem, gente Vários comandos ali Manuais Eletrônicos Tem controle de velocidade Tem posição da agulha Tem a luzinha Que a gente pode controlar Aqui, ó Mais forte, mais fraca Apagada, acesa Tem também, gente Corte de linha Ela é maravilhosa Motor direct drive Silencioso Ela não tem aquele motorzão Aqui embaixo Olha que fica aqui Sabe? Lembra aquele motor Bem grandão E agora Gente, ó Olha que lindo Esse short Short de tactile Esse topperzinho Aqui é bem interessante E legal Pra quem amamenta Aqui tem essa parte Trançadinha Que Pra quem amamenta É fácil Porque abre aqui embaixo Aqui o botão Não aparece Porque ele fica Na parte interna Do cós, olha Quando a gente fecha Olha que interessante O botão fica pra dentro Então pega essa dica Aí de costura Essa calça de suede É linda, gente Ela é uma calça flare Olha que linda A gente ainda não fez Calça flare aqui no canal, né? O que vocês acham Da gente fazer Um modelo de calça flare? Esse blazer Olha esse blazer Com ombreira Forrado Com gola Gola smoking Olha essa gola, gente Imagina só isso aqui, olha Pensei nessa combinação De cores Bem quentinho Olha essa cor Que linda, gente Tá dando pra ver? Todo trançadinho Olha que lindo Ai, eu amei demais Isso daqui, gente Só que eu quero um frio Pra usar, né? Meu Deus Esse negócio é muito diferente Tá muito engraçado Isso aqui É bem grandão, sabe? Enfim Esse aqui eu fiquei Meio esquisita Vou botar aí pra vocês verem E rirem um pouquinho Aqui, gente Tem mais uma calça Essa aqui é uma calça de tactel Também com aquele cintinho, ó E eu usei Essa calça aqui Ela fica bonita Pra usar com coturno Tá vendo? Ela é bem Estilo Esportivo Militar Esse vestido É a coisa mais fofa Linda do mundo, gente Ele veste muito bem É um crepe Um crepe de viscose Olha que lindo esse modelo Ó, o decote dele É meio reto Com esse babado É um modelo Que ajusta em vários tamanhos E ele é midi No final tem um babadinho Aqui, olha Olha esse aqui Também bem diferentão, gente Já tem um tempinho Que chegou esse daqui Também é da Shein Esse macacão aqui, ó Estilo Estilo Como eu vou dizer? Estilo macacão De oficina mecânica, sabe? Ele tem a manga bem grandona Porque o ombro dele Já começa O ombro dele Termina já aqui embaixo No braço Então a manga Já começa aqui E termina aqui Então é bem legal A modelagem desse macacão Mas antes de acabar, gente Já deixa o teu likezinho aí Que eu sei que você Termina de ver o vídeo E não deixa o teu like Esquece de fazer Essa parte tão importante Do vídeo pra mim Interage Não deixa de colocar O teu joinha pra cima, tá? Muito lindo e confortável Só é bem quente, né? Porque o jeans é bem pesado Conjuntinho de short com blazer Esse aqui é um crepe Eu fiz uma foto lá pro Instagram Olha que lindo esse short Muito basiquinho também Com o bolsinho chapado Esse botãozinho é fake, tá? Porque atrás dele tem um zíper E é conjunto com esse blazer aqui Uma manguinha que vem até a metade do braço Esse macacão aqui Ele também tem uma modelagem muito bonita Só tem um grande problema Ele amassa muito Olha isso Por mais que você passe, gente Ele é um problema Esse tecido aqui Ele tem esse probleminha, né? Eu não sei que tecido é esse aqui Tem um toque meio acetinado Então assim Peguei marinha no colo Já fica amassada E pra fechar os itens da Shein É uma saia Que tem esses Essas franjas, tá vendo? É uma modelagem muito simples Reta Porém foi aplicada essas franjas Assim na diagonal E ficou uma coisa muito chique Vou mostrar pra vocês aí no corpo É uma malha pesada Parece um neoprene Então assim, eu gostei Tem um zíper atrás E um dos itens que eu mais gostei, gente Que eu mais gostei Nessa remessa que chegou da Shein Foi essa sandália Gente, eu usei muito sandalinha de salto cristal Na minha adolescência E olha só que lindo, gente Nostalgia total Eu achei super chique Combina muito Porque, né? Fica a cor do pé aqui Então fica bem nude Bem neutra Ai, adorei É muito confortável Cara Obrigada, Shein! Gente, tem link de cada um dos produtos Aqui na descrição, tá? Me conta qual foi o item que você mais gostou Não teve tecido? Teve look? Teve máquina de costura? Teve um monte de coisa? Me conta qual foi o item que você mais gostou Não esquece, gente Não sai desse vídeo sem deixar o teu joinha Que é muito importante Compartilha nas suas redes sociais É muito importante também Porque estamos em busca Dos 400 cada Desde, gente Não se esqueçam Dia 1º de dezembro Começa o nosso especial Fim de ano Que já é tradição Aqui no canal Então teremos vídeos maravilhosos Com tutoriais inéditos Espero todos vocês, tá? Com força total Já confere se você tá inscrito Se você tá com a notificação ativada Aí do sininho Porque tem muita coisa boa chegando Um beijo Tchau!